Jornal da Manhã. Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Um show de notícias chegando a você e eu da Globo, manhã da Globo. Oferecimento Clínica Oitava Rosados do Norte. Consultas e exames a preços populares. Três meia quatorze, nove meia cinco cinco. Bom dia, bom dia, bom dia, São dez horas e sete minutos. Bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte. Sexta-feira, tá terminando o terceiro mês do ano. Trinta e um de março de dois mil e dezessete. E está começando na Globo Natal, mais uma manhã na Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil. Aqui de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones quarenta zero meia meia um oitenta ou quarenta zero meia meia um oitenta e cinco e o show de informações pra você saber de tudo aqui no Manhã na Globo. E vamos ao show de notícias dessa sexta-feira. Preocupação nessa sexta-feira com relação às manifestações que estão programadas pra hoje, principalmente preocupação do natalense com relação ao transporte coletivo. Então, o que nós temos é o seguinte, as manifestações contra as reformas do governo Temer, convocadas pra hoje, não irão afetar os serviços do sistema de transporte urbano de Natal. A afirmação é do dirigente sindical Halley Davidson, que é diretor do Sintro, que é o sindicato dos trabalhadores em transportes rodoviários do Rio Grande do Norte. Ele avisa que não há assembleia marcada e nem indicativo de greve. O Sintro, quer dizer, a categoria está com a manifestação, está apoiando as manifestações, mas não haverá prejuízo para o natalense. Quer dizer, o transporte coletivo hoje será normal. Existem, estava previsto a realização de duas assembleias na última segunda-feira, não ocorreu, portanto, nada foi decidido, nenhuma decisão foi tomada. Ok. Agências bancárias, você que hoje precisa ir ao banco, hoje é dia 31, hoje é dia de pagamento do INSS, você que tem coisas para resolver no banco. Os bancos hoje também funcionam normalmente. Abriram agora há pouco, por volta das 10 da manhã, e vão até as 16. Ok. O coordenador-geral do Sindicato dos Bancários do RN, o Gilberto Monteiro, disse que para marcar esse dia de luta, para que o bancário marque presença nessas manifestações, ele sugeriu a orientação de que os bancários usem roupas pretas. Então, se você for hoje ao banco e o pessoal lá estiver de preto, não necessariamente morreu ninguém. É um indicativo de que os bancários estão participando do movimento. Eu acho isso interessante, sabe? Porque você pode, numa democracia, demonstrar a sua adesão a uma causa sem necessariamente você atrapalhar a vida do outro. Porque nós estamos, em algumas ocasiões, confundindo democracia com outra coisa. Pronto. O bancário se veste de preto. Quem vai no banco está sabendo que o bancário está contra as reformas. Você não quer que as pessoas saibam de que lado você está? Então, não precisa você, toda hora, interditar as avenidas. Ok? Haverá também uma concentração de ato público que está marcado para logo mais à tarde, mas, repito, a ideia é não prejudicar a população. Em função das movimentações, a CAERN informou que as unidades terão horário diferenciado de funcionamento hoje. Ah, isso aqui é importante. Então, se você precisa dos serviços da CAERN, que às vezes, se até a CAERN resolver algum problema, o expediente será corrido. Começou às sete e meia, vai até às uma e meia. Vai até às treze e trinta. E, nas centrais do cidadão, respeitando o horário de abertura de cada unidade. A CAERN, hoje, na central de cidadão, de sete e meia, às treze e trinta. E, até às treze e trinta, na central de cidadão, respeitando o horário. A STTU vai acompanhar a mobilização com efetivo normal. Está certo? Existe a possibilidade de desvio do trânsito, que será decidido durante o ato, porque os trabalhadores pretendem, né? Os trabalhadores, aliás, os manifestantes, né? Não somente o trabalhador. Os manifestantes pretendem iniciar uma concentração às quinze horas na esquina do Midway, ali na Salgado Filho, com a Bernardo Vieira. E, de lá, eles pretendem caminhar até a sede da Fierne. E aí, teriam, haveria, essa mobilização começaria de quinze horas e iria, ou irá, até às dezoito. Está certo? Então, fica combinado. Você vai trafegar por ali, né? Já vai sabendo. Vai ter uma concentração, em seguida, a concentração segue no sentido do Zona Sul. E aí, claro, né? Vai haver alguma modificação do trânsito. Mas, basicamente, é isso. Creio, creio que não teremos maiores atropelos, maiores percalços para o cidadão, para a cidadã que vai utilizar as nossas avenidas, as nossas... E também o transporte coletivo. Ok? Uma notícia também que me surpreendeu foi que mais de quinhentos presos que usam tornozeleira estão sem monitoramento. Porque o governo está devendo quase um milhão à empresa que disponibiliza essas tornozeleiras e controla, né? E passa a informação para uma equipe do governo, né? Uma equipe de segurança que detecta onde está o preso. Então, você veja a situação. O uso da tornozeleira é uma tentativa de livrar o preso da cadeia. É uma tentativa, inclusive, de baratear os custos do sistema prisional. E você vê quinhentos presos, mais do que quinhentos, que agora, sabendo disso, que não estão sendo monitorados e que até estão, mas não está havendo o devido repasse da informação para os agentes de segurança do Estado, esses presos poderão sair, praticarem lá seus crimes e terminar ficando por isso mesmo. Então, está aí. É lamentável que nós cheguemos tenhamos chegado a esse ponto. o governo disse que houve um problema e vai resolver, mas não disse quando. E até um juiz, eu estava ouvindo, vendo uma declaração de um juiz, dizendo, olha, então, tem que votar os presos para cumprir pena, porque você é beneficiado com a tornozeleira. É um benefício. é melhor estar com a tornozeleira do que estar preso. Aí o governo não tem dinheiro para pagar a empresa. Aí você fica 500 presos que eram para estar na cadeia, mas estão beneficiados com a tornozeleira e agora eles sabem, né, que vão ter que votar. Eu acho até que os presos que estão cumprindo, porque tem preso que cumpre, né, que acredita realmente, sabe que isso é um benefício para eles e não vão dar bobeira. Quer dizer, não é melhor estar com a tornozeleira do que estar preso? É melhor, né? É melhor não estar com nenhuma das duas situações, mas, dentre as duas situações, é melhor a segunda. De repente, até um preso poderia fazer o seguinte, o preso vai na delegacia, no juiz, se eu sou fulano, eu estou aqui, tá? Eu estou sabendo que nós não estamos sendo monitorados, mas eu não tenho culpa disso, eu não quero voltar para a cadeia, eu quero dizer que estou aqui e que pode me seguir, etc. Não sei como é que vai ser esse negócio, mas quer dizer, você já pensou? De repente, o juiz determina que a galera volta para a cadeia. Você sabe que nos presídios já não tem vaga para ninguém, né? Onde é que vai colocar 500? Mas é essa a situação do sistema prisional brasileiro, né? Tenta-se de tudo e não se resolve nada. Outra notícia, atenção, galera aí da carteira de estudante, a validade das carteiras termina hoje e, segundo informações, não será prorrogada. Tá certo? A carteira de estudante 2016, se você não mudou ainda para 2017, termina hoje a validade e não será prorrogada. Tá certo? A carteira pode ser emitida no portal do estudante ou nos pontos de venda do passe estudantil. A identidade do estudante é válida tanto para o benefício ou beneficiário da meia entrada como para ser usada no ônibus. então você pode adquirir pontos de venda, foto do estudante, é, Fundação Zona Norte, fica na estrada da Redinha, Shopping Estação, o NP Salgado Filho, o NP Roberto Freire e Espaço Estudante Ribeira, no caso aqui da Ribeira de sete da manhã às quinze para as cinco da tarde. Tá? No foto do estudante das oito às dezoito, lá na Zona Norte, na estrada da Redinha, de sete e meia às doze e de treze às dezessete, portanto, fecha para almoço. No Shopping Estação, você pode fazer sua carteira das nove às dezenove, o NP Salgado Filho das oito às dezoito, o NP Roberto Freire das oito às doze e das treze às dezoito. Tá? E como eu já falei no Espaço Estudante Ribeira de sete às dezesseis e quarenta e cinco. Ok? São essas as informações que eu tenho aqui no momento. Tem muito mais ainda, mas eu vou chamar o intervalo e eu volto daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Clínica Oitava Rosado Zula Norte Consultas e exames a preços populares três meia quatorze nove meia cinco cinco Estamos juntos na mesma emoção ZYJ quinhentos e noventa seiscentos e quarenta Kilohertz Rádio Globo Natal Rio Grande do Norte Rádio Globo Outono Voltamos a apresentar com Duarte Júnior Confira e aproveite, né? Não só confira, mas aproveite as oportunidades de você fazer a economia com as ofertas a drogaria dose certa o melhor atendimento o menor preço a maior variedade tem suplemento você que faz academia gosta de suplemento lá tem muito suplemento tudo em promoção ó, só pra você ter ideia creatina, pó, integral médica 150 gramas você leva a 150 só paga 100 gramas de R$ 29,99 por R$ 24,99 desodorante Dove aerosol original 100 gramas de R$ 14,99 por R$ 12,99 vitamina C com 10 comprimidos efervescentes R$ 5,99 nebulizador Inalar NS R$ 164,99 fraldas Backyard todos os tamanhos R$ 16,99 essas e outras ofertas drogaria dose certa pelo telefone você pede e recebe em toda a zona norte 3664-1199 3664-1199 e se você estiver em extremóis 3279-3108 3279-3108 e a clínica Oitava Rosado vai pra Parnamirim tá? aguarde Parnamirim vocês vão ter também a sua clínica Oitava Rosado mas agora você pode já marcar sua consulta aqui em Natal seu exame seu tratamento dentário sua mamografia digitalizada tomografia ecocardiograma medicina do trabalho todas as especialidades médicas pra você e sua família preço acessível não é plano não é plano de saúde você só paga se você usar e também aceita cartão e também tem vários convênios que são aceitos pela clínica Oitava Rosado 3614-9655 3614-9655 3661-0568 3661-0568 aqui no nosso WhatsApp deixa eu ver aqui antes é aqui na Bolsa de Empregos eu tenho vaga pra serigrafista tá? é 3211 1461 3211 1461 é deixa eu ver aqui também o que é que eu tenho deixa eu ver deixa eu ver nós temos vagas pra garçom cozinheiros barman caixa e supervisor com experiência comprovada em carteira você manda seu currículo pra Old5 vou soletrar aqui ó oldfive 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 ponto natalrh arroba gmail ponto com natalrh arroba gmail ponto com aqui no nosso WhatsApp você mandando o seu alô você sugerindo aqui o assunto pra gente comentar discutindo o programa Jânio um abraço pra você amigo você está aqui no nosso WhatsApp aqui no Cidadão Globo é não aqui não é Cidadão Globo é o Ricardo Maia do Hamburgão Lanches na Afonso Pena em frente ao PAP também acompanhando o Manhã da Globo abraça aí pessoal do Hamburgão né da Afonso Pena deixa eu ver aqui olha aí então estou ouvindo o seu programa e fui hoje na central de Cidadão não teve expediente estava marcado pra fazer o RG dos meus sobrinhos por causa dessa manifestação Simone pessoa do Alecrim Simone você foi em qual central você foi no Alecrim é isso rapaz não é possível eu não acredito porque a informação que tem aqui na imprensa é que a central de Cidadão funcionaria ela está dizendo que foi na central de Cidadão querida me deixou essa informação é a do Alecrim já que você mora aí né falar em Alecrim é a lotico um abraço para o Tico do Alecrim né um abraço nossos queridos amigos e queridas amigas do Alecrim deixa eu ver aqui Luiz Barbosa de Macaíba também está conosco né um abraço para vocês aí é obrigado pela audiência né ouvinte está dizendo obrigado pela ajuda o caminhão pegou os galhos hoje bem cedo vamos explicar vamos explicar esse negócio aqui dos galhos né você falar em galho uma certa preocupação um ouvinte reclamou da rua Itororó com a Umuarama no Santarém né nós enviamos a foto que você mandou para o órgão competente e ela está agradecendo porque o caminhão já passou e já pegou e já pegou os galhos que estavam jogados lá muito bem um abraço Josi do Alecrim não é possível a audiência no Alecrim hoje está espetacular a ouvinte está dizendo que foi a central do cidadão do Alecrim ela disse que foi hoje já já hoje né e não teve expediente por causa das manifestações o pessoal das centrais do cidadão deviam avisar isso com bastante antecedência né porque poxa vida você sai de casa vai para a central do cidadão chega lá não tem expediente ô rapaz o que é isso pelo menos avisa né eu sei que nós a democracia brasileira é um espetáculo na democracia brasileira você pode fazer tudo mas não pode porque por exemplo se eu for fazer tudo eu vou eu vou mexer com a vida do meu seminário eu não posso fazer tudo né eu não posso eu não posso atirar pedra na cara do meu vizinho eu não devo interditar a rua pro meu vizinho não passar eu não devo falar mal sem ter prova na democracia brasileira tudo pode é democracia né democracia supõe que você tenha liberdade mas você respeita a liberdade do outro na democracia brasileira você pega um paredão de som inferniza a vida de uma rua inteira porque porque você quer porque você está numa democracia e você é livre né na nossa democracia você pode fazer o que quiser no meio da rua porque a rua é pública olha que imbecilidade exatamente porque a rua é pública que ela não é sua eu não posso fazer na rua tudo que eu quiser porque a rua é pública eu posso eu posso fazer o que eu quiser até certo ponto dentro da minha casa nos meus domínios no meio da rua não porque a rua é pública a rua é minha e sua também então nós temos que rever nossos conceitos de democracia o negócio está feio não pode ser assim bom dia bom dia de quem quem foi que me chamou de amado olha só bom dia minha amada como é o seu nome é muito bom amanhecer o dia ser chamado de amado né nossa que maravilha rapaz o nome dela é albanio não bonito albanio que bom onde é que você estava que você vivia sem mim me diga como é que só agora você entrou no nosso zap o que é que você fazia da vida que você não estava aqui no nosso zap me diga pelo amor de Deus obrigado querida pelo seu carinho tá obrigado por mim obrigada por mim pelas outras pessoas que você com carinho ajuda como pode Deus te abençoe ah é a moça que fez a reclamação né do entulho lá na rua Moarama no Santarém eu que agradeço a você pela sua audiência e essa moça aqui de óculos menino tem um facinho eu tenho eu tenho eu tenho facinho com mulher de óculos é Josi está dizendo eu também te chamo meu amado eita eita e agora hein olha aí fala aí amado amanhã amanhã sabe que dia Francis tá lembrado amanhã primeiro de abril né amanhã é um dia muito marcante na minha vida porque há 32 anos eu subi essas escadas pela primeira vez para fazer um programa aqui nesse microfone né você veja como são as coisas né Francis eu estou aqui há mais tempo do que o há mais tempo do que o tempo o resto do tempo que eu vivi não estando aqui né porque se eu estou aqui há 32 anos eu vivi mais aqui do que não aqui né do que não tendo estado aqui quem também está dizendo que pode me chamar de meu amado é cadê o nome dela ela não disse o nome você falou assim eu também ah ela está digitando o nome dela é grande está digitando o nome dela vai mulher digitai o vosso nome dizei-me o vosso nome para que eu possa proclamar-o para todo o universo ela deve estar escrevendo um texto está escrevendo um texto gente que homem é esse nossa senhora estamos aguardando o texto quer dizer você e Francis são os meus amores aí ó aí você não diz o nome nem a pau deve ter algum problema você não diz o nome né ah o que é que é isso ai Meire do Solidade 2 ô querida obrigado valeu pelo seu carinho viu você é muito engraçado meu querido Duarte você me acha engraçado você não viu nada você não viu nada você acha que eu sou só isso é nossa nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo oferecimento Clínica Oitava Rosado Zura Norte consultas e exames a preços populares 3614-9655 bom dia bom dia bom dia na Rádio Globo e vamos para o quadro a procura da felicidade essa parte da minha vida essa pequena parte chama-se felicidade a história de hoje traz à tona uma pergunta muito contundente é ela está preferindo ela está preferindo conviver sem casar oficialmente eu vou dizer daqui a pouco porque ela não está querendo casar eu estou falando aqui casar no religioso mas a pergunta é e eu sei que tem muita gente me ouvindo que está nessa situação que convive tá uma relação já de inclusive de muito tempo e nunca casou no religioso e tem muita gente que está casada no civil mas não casou no religioso porque não é obrigado a pergunta é depois eu vou dizer porque é que ela não quer casar no religioso a pergunta é você acha que Deus abençoa do mesmo modo uma relação que não tem a bênção da igreja ou para uma relação ser abençoada para um casamento ser feliz é preciso que é preciso que haja a bênção de Deus através da igreja seja o casamento católico seja o casamento evangélico protestante dependendo do país nos Estados Unidos chama protestante ou cerimônia judaica também tem uma cerimônia judaica muito bonita por sinal eu quero que vocês me digam agora isso porque daqui a pouco eu vou dizer porque é que ela não quer casar na igreja alô alô quem fala é Osiel Osiel você foi alguma vez na vida casado na igreja não o que é que você acha eu acho que não não influi nem contribui não para mim eu estou atento a coisa bem digerida pois não só para dizer que esses quatro números que tem acima no papel da KR nenhum está funcionando viu eu precisei outro serviço liguei 3232 4432 que é da administração central ouvidoria 4562 também não funciona escritório de atendimento 4357 final que é 3232 o começo não funciona e esse 0800840195 também não funciona valeu Eduardo puxa vida obrigado Osiel a KR precisa repensar os seus conceitos sobre comunicação não é não pode isso alô bom dia quem fala quem está aí deixa eu ver a outra linha alô bom dia Duarte bom dia meu amigo tudo bem meu amigo essa moça não quer casar no religioso eu vou dizer porque daqui a pouco mas eu quero perguntar para você inclusive se você já foi casado no religioso e se Deus só abençoaria uma relação se a relação passar pela igreja primeiro nunca falei no religioso nem no civil também eu sou legalmente assim eu como católico praticante é assim é uma questão de tradicional é uma questão tradicional casar na igreja realmente dá uma situação de conforto agora realmente a minha opinião não vai gerar uma felicidade plena pelo fato de ter entrado na nave central diante com o sacerdote e a bênção e convidados parentes de ambas do noivo e da noiva isso não vai garantir uma felicidade plena o que é que pode garantir assim temos a fidelidade a compreensão e o principal ct um ao outro e saber que somos realmente diretamente literalmente diferentes bom tá certo amigo obrigado sua participação eu queria aqui registrar a pedido do nosso querido ouvinte Silvio Sampaio lá do INSS ele está pedindo que eu anuncie o falecimento do amigo cronista esportivo José Ivo o velório está acontecendo no centro de velório São Francisco na rua dos Pajéus então a família do José Ivo a todos os seus amigos aquelas pessoas que conviveram com ele tá o nosso pesar e a lembrança aqui né lembrando aqui centro de velório São Francisco na rua dos Pajéus ok um abraço Silvio obrigado por você ter nos passado aqui essa informação né mais um amigo mais um uma pessoa da imprensa que parte né alô bom dia bom dia Duarte bom dia a França Júnior todos os ouvintes da Rádio Globo Natal bom dia Duarte em cima do que você falou quero aqui externar as minhas condolências em nome da sociedade dos cegos do Rio Grande do Norte José Ivo que sempre foi um grande amigo nosso e que Deus possa ter reservado a mansão celestial para ele a nossa associação dos cronistas esportivos com certeza está de luto bem como o nosso sindicato dos radialistas então ficam aí as nossas eternas homenagens a esse grande cronista esportivo e extensivo aos seus familiares e respondendo a sua pergunta eu não fui casado nem sou no religioso acredito que Deus nos abençoa sim desde que nós saibamos nos conduzir dentro do respeito dentro exatamente de um clima de harmonia onde nós possamos compreender que a felicidade não está no outro e sim dentro de nós e que somos pessoas que cometemos erros diariamente não somos infalíveis e sim pessoas que cometem equívoco erros desafios portanto quando se vai ter uma convivência a dois é necessária a capacidade de perdoar depois dizer aqui para o meu amigo do avião para quem manda um abraço e também ao nosso querido Eduardo que participou aí de Capimacinho que tem o telefone da Caerno que ele pode entrar em contato é o 3232 43 71 obrigado e bom dia tá certo obrigado pela informação também 3232 43 71 Ronaldo está dizendo que esta Caerno atende né olha deixa eu ver aqui mais uma em seguida eu vou dizer porque é que ela não quer casar na igreja alô o meu amigo tudo bem e então qual é a sua visão desse assunto de hoje eu vou dizer por vivência dois tratamentos da minha vida o primeiro foi da minha e uma amiga da minha ex-mulher e o meu propriamente eu acho que realmente é uma coisa altamente desprendiosa é só o gasto a menos de fundos como dizer a taxa do seu raio eu acho desnecessário e desproporcionar o que se quer dizer que a gente faça mais de ano pagando uma festa eu sinceramente eu acho muito desconfortável o filho no cartório que é outra burota você nunca sabe pra quem não sabe você depois de tirar o acidente você tira de casamento de novo e fica divorciado se não é necessário e sinceramente voltando eu acho muito expedioso e não é como pode contar não é necessário o que é necessário é você conviver isso é um paciente de retinação e aposar com o outro sem mais gravação é o final obrigado amigo é ele está dizendo que o casamento é é burocrático é dispendioso é demorado não é e complicado né alô bom dia bom dia quem fala tudo bem querida muito bem e então o que é que você acha eu acho eu fui casada no padre no cizinho e era um casamento complicado era traição desconfiança sem motivos mas eu sou a favor casar no padre sim mas você acha que precisa casar para que Deus abençoe ou você pode ser feliz mesmo sem o casamento religioso não eu tenho eu tenho uma neta que vai casar você viu aí eu acho bonito um casamento em espada tá certo obrigado querida quero agradecer a audiência extraordinária eu estou aqui com o mapa da audiência porque eu não posso dizer sabe como é que nós estamos nesse momento na audiência aqui ó aqui ó porque eu não posso dizer muito obrigado a vocês pelo carinho tá certo o último mapa que eu peguei agora foi agora às 10 e 14 né eu acho que essa altura isso aqui já tá bem mais inclusive né muito obrigado mesmo deixa eu ver aqui alô bom dia quem fala oi oi quem tá falando quem tá falando eu quero se paga a carteira de estudante de novo os 25 se paga de novo é eu lhe respondo já essa pergunta querida vai renovar tá certo lhe respondo já vou perguntar agora mesmo a quem fez há pouco pouco tempo né pra lhe dar uma informação correta viu fique aí ouvindo o programa tá não desigue não deixa eu aqui pra outra linha alô bom dia alô quem fala quem está aí caiu a linha alô alô ô querida pode falar o que não é mas foi que houve quem quem arranjou não você você tá brincando casou casou no religioso todos os dois não isso é brincadeira você vê rapaz ela ela coitada ela 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 está enganando quem meu deus do céu pra você ver como são as coisas né então pra você deus abençoa a boa união alô bom dia quem fala tudo bom joana tudo fala eu sou contra esse negócio de cartório se não papel eu ia altar se os fracos estiverem me escutando me perdoem pelo amor de deus porque quando eu vou à igreja que vejo aquela aumentação havendo aquela noiva e não passa um ano nem dois até tudo é mesmo assim a aumentação tira tudo na hora que a noiva sai eu disse mesmo assim o casamento de repente você é contra ou a favor eu eu vou pensar na sua pergunta joana deixa eu 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 ler aqui uma mensagem que amanhã eu vou dizer a dona margarida já que ela não mandou o seu bolo no dia do seu aniversário não esqueça que amanhã é 32 anos de você eu posso ler a mensagem pode amar é cuidar e respeitar amar é cuidar do próximo do próprio corpo amar é respeitar quem está ausente amar é dizer o que sente amar é respeitar o que é do outro amar é respeitar o lugar sagrado amar é respeitar a diferença de raça amar é respeitar a religião dos outros para amar não importa a idade amar é usar seus dons amar é respeitar todas as estruturas amar é respeitar a vontade do outro amar é respeitar a todos amar é preservar a natureza amar é respeitar os necessitados puxa vida hein nossa que mensagem bonita você está de parabéns eu peço a Francis Júnior que bote aí uma salva de palmas para a mensagem que você acabou de ler aqui no quadro a procura da felicidade obrigada até tempo amanhã eu vou aí tá certo Joana tchau e olha você que perguntou minha querida carteira de estudante para renovar paga sim paga 25 pratas muito caro eu acho que o estudante da rede pública de ensino não deveria pagar 25 pratas para renovar uma carteira de estudante eu acho que o poder público deveria se encarregar de fazer isso que fica um bocado de entidade estudantil brigando aí cobrando porque ganha dinheiro tá certo 25 reais pode não ser nada para quem tem dinheiro para quem não tem tem gente que não sai de casa de manhã porque não tem dinheiro para pagar uma passagem tem certas taxas que eu sou contra eu era contra a taxa de vestibular na rede pública na universidade pública para quem foi da rede pública de ensino se pagar 100 conto como era 100 conto para fazer um vestibular eu achava caro eu acho que tem coisa tem taxas que não leva nada entendeu carteira para manter a entidade para manter a entidade manter a entidade para quê eu não sou contra a entidade não agora por que você não cria uma entidade sem fim lucrativo porque se eu crio uma entidade para cobrar 25 conto de uma carteira eu estou ganhando alguma coisa né ah mas é muito caro para confeccionar então não crie entidade deixa o poder público fazer a carteira porque se o poder público faz a carteira fica mais fácil cobrar o poder público a gratuidade né então para renovar a carteira os dantes é 25 você imagina uma família que tem quatro filhos estudando cem reais cem reais só para renovar a carteira aí mais cem para botar crédito né botar menos 25 conto na carteira de cada um é porque as pessoas é porque as pessoas elas não tem noção do dinheiro né quem tem dinheiro não sabe o que é não ter dinheiro acho que é isso alô bom dia quem fala é um maldito sua eu acho que não tem que ouvir tá a microfone grande baixa um pouquinho seu rádio querida foi mesmo rapaz nossa não é possível você casou de véio e grinalda foi na igreja com direito a marcha nupcial também não tudo não é possível e mesmo assim o seu casamento deu com os burros na água tudo de água baixa água do ar um bom dia seja feliz tudo você também querida papai do céu que te dê paz e saúde e felicidade viu muito obrigado mesmo a vocês por tudo obrigado por tudo que seria de mim sem esses 32 anos que eu vou completar amanhã aqui eu não sei se eu teria sido mais ou menos feliz não eu teria sido menos feliz se eu não tivesse aceitado aquele convite o convite foi feito em março de 85 eu estava na 96 e me convidaram para vir para cá eu fico perguntando para mim mesmo se eu tivesse dito que não eu acho que eu tinha perdido muito tinha tenho certeza eu acho que eu fiz a escolha acho não tenho certeza que eu fiz a escolha certa eu vou para o intervalo e volto daqui a pouco no Manhã da Globo estamos apresentando com Duarte Júnior oferecimento clínica oitava rosado Zona Norte consultas e exames a preços populares 3614-9655 você está ouvindo a Rádio Globo Natal ZYJ 590 640 kHz uma emissora afiliada ao sistema Globo de Rádio integrante da rede Cabo G de Comunicação Rádio Globo Brasil voltamos a apresentar Bom dia, bom dia, bom dia na Rádio Globo dando para você as ofertas da drogaria dose certa para você fazer economia olha, nebulizador é um equipamento muito importante para você ter em casa até porque você não sabe quando vai precisar e sair às pressas em busca de um atendimento num hospital numa unidade básica de saúde é um negócio meio complicado então a dose certa está vendendo hoje nebulizador Inalar NS por apenas R$ 164,99 R$ 164,99 mas tem muito mais ofertas na dose certa você quer conferir se telefona para lá 3664-1199 e você recebe em casa o remédio que você precisa inclusive as promoções vitamina C com 10 comprimidos efervescentes por apenas R$ 5,99 R$ 5,99 é um preço imbatível em vitamina C creatina pó integral médica leve 150 gramas pague 100 gramas de R$ 29,99 por R$ 24,99 ok? essas e outras na dose certa 3664-1199 teleatendimento para toda a zona norte 3664-1199 e se você estiver em extremóis 3279-3108 3279-3108 tá? atenção Parnamirim aguardem clínica oitava rosado em Parnamirim e agora você já tem atendimento dentário consulta médica exames tudo na oitava rosado aqui em Natal 3614-9655 3614-9655 alô bom dia quem fala 4006-6180 ou 4006-6185 alô e agora sim pode dizer o nome pode falar querida Duarte na minha concepção não é complicado o casamento ter festa não porque geralmente muita gente faz festa porque existe o casamento comunitário que ninguém faz festa pra mim é o seguinte o casamento civil é a segurança do mundo mas pra Deus é o religioso se eu sou católica eu tenho que casar no religioso agora não é o que vai fazer festa e se separar com oito dias não tem que ser um casamento sólido muito bem eu acho assim na minha concepção você é católico casar no religioso na minha mente os outros não sei tá certo obrigado querida ela está se referindo a cerimônia em si quer dizer a importância da cerimônia independentemente da festa festa faz quem pode mas ela tem razão o mais importante não é a festa não é mostrar pro convidado que você pode fazer uma festa chique é diante de Deus o que você está prometendo ali um para o outro agora essa moça que ligou agora há pouco antes do noticiário e ela falou a moça casou casou no civil no religioso com tudo que tem direito com poucos dias arranjou outro pelo amor de Deus que falta de convicção né quem que é isso coitada casou não estava convicta de nada né coisa impressionante alô bom dia quem fala alô quem fala quem está aí não deu caiu a linha deixa eu ver aqui a outra alô deixa eu perguntar pra ela minha querida você que mandou a história você está ouvindo eu mandei aqui um alô no zap alô quem fala alô é está vendo o probleminha tem hora que eu falo tem hora que o ouvinte fala tem hora que o ouvinte fala e tem hora que eu falo alô é alô eu estou ouvindo você dizer alô é João João não é possível João pode falar amigo é porque eu fiquei curioso ontem sobre a aquela moça eu estava falando ela ligou uma viúva aí eu fiquei interessado ela ficou solteira eita ele ficou interessado na viúva rapaz mas sabe o que acontece eu até falei brincando né você lembra eu falei assim você não pode ficar viúva tanto tempo mas ela não deu nenhum sinal de que estava interessado em alguém então vamos comentar o seguinte se ela estiver se ela estiver interessada em conversar com você eu peço que ela entre aqui de novo no zap e aí a gente disponibiliza o número dela pra você tá bom amigo? pode se você quiser pode dar o seu número 9860 9294 9860 9294 9294 não esqueça do primeiro 9 né tá certo obrigado boa sorte olha a menina de hoje mandou o seguinte né estou escrevendo para o quadro a procura da felicidade pra contar a história da minha irmã foi com a irmã dela ela namora um rapaz há dois anos ele é evangélico e ela é católica parece com aquela história que eu contei outro dia né agora você vai saber porque ela não quer casar agora ele quer casar com ela na igreja evangélica e ela não quer porque ela diz que casar na igreja evangélica é a mesma coisa que morar juntos eita eita vocês acham isso? atenção vocês que casaram na igreja evangélica olha o que essa moça está dizendo rapaz a irmã dela está descaracterizando o casamento na igreja evangélica ela no pensamento dela da irmã dela porque eu mandou a história eu fui à irmã no pensamento dela o casamento verdadeiro é na católica nossa família não é contra ela casar na evangélica quer dizer a família em si não tem nada contra ela que não quer ela diz que por não acreditar no casamento da igreja evangélica acha melhor morar junto a pergunta é existe diferença entre casar na católica ou na evangélica? e foi aí que eu fiz aqui um gancho na pergunta dela e formulei essa outra pergunta que eu estou fazendo aqui para vocês da importância de se casar na igreja evangélica ou na católica quer dizer um casamento religioso e se Deus não abençoaria uma união que não passe pela igreja e ela quer saber de vocês também qual é a diferença? há a diferença? né? alô? quem fala? está havendo probleminha com o retorno não sei o que está acontecendo deixa eu ver a outra linha 4006-61-80 ou 4006-61-85 rapaz ela não quer casar por isso ela diz o seguinte o meu namorado quer casar na evangélica para mim é mesmo que nada portanto não vou casar alô? alô? quem fala? é Francisco ô querida você está onde? Tirol qual é a sua opinião? eu concordo com ela Duarte você acha que o casamento evangélico não tem sentido? é Duarte eu aproveito na ocasião que eu queria fazer uma demência posso? pode é a minha rua eu moro em Parnamirinha que é o meu trabalho só que a minha rua é um lixão tão enorme que eu já falei que minha secretaria de saúde não resolveram nada e cada dia que se passa é lixo é resto de construção é bicho podre é uma é uma uma coisa fora do sério diferente da minha casa qual é a referência que você deu aí? e eu não tenho mais aqui em recorrer aí eu pensei qual é a referência que você deu? oi? diga aí uma referência querida é rua Sebastião Rodrigues é a rua da estação Jardim Aeroporto parte industrial tá certo obrigado querida pela sua participação vamos ver se agora as coisas se resolvem né? óbvio que está dizendo a católica tem que casar na católica tem gente de fantasia tem gente que gosta de fantasia as igrejas Deus não gosta disso não de fantasiar as igrejas não é isso? Deus não gosta disso Jesus fica magoado com pessoas divididas alô? bom dia Eduardo quem fala? Jean pode falar essa questão que o pessoal sempre bate né? onde deve se casar e não deve como eu já falei a gente é isso é obstinário e eu vejo que as pessoas fazem muita confusão e como você já falou Eduardo sabe o que é isso? os sacerdotes que ainda não abriram o coração perante que não não case aqui não case ali se juntem se juntem e convivam deixem essa questão porque fica um brigando ah porque é aqui ah porque é aqui e outra coisa uma coisa que eu vou dizer aos casais de vivência própria deixem os pitacos das famílias de lado que é isso que acontece muito isso é família dando muito pitaco na vida dos casais tudo de bom obrigado amigo alô bom dia alô quem fala é o o o mais contundente aqui alô o mais contundente aqui é ela a irmã dela dizer que o casamento evangélico em nada é a mesma coisa que se não for para casar casar na católica ela prefere viver com o companheiro dela que ela está namorando ela vai casar a não ser que ela case no civil mas no religioso ela diz que não casa se não for na católica ela não casa porque no religioso é mesmo que nada e você querida o que é que você pensa alô o que é que você pensa querida alô ok vamos a outra linha são 11 horas e 27 minutos quem fala alô é está havendo problema não adianta a gente negar está havendo probleminha hoje de retorno na comunicação não é alô quem fala quem fala você fala de onde qual é a sua opinião a minha opinião que a pessoa achando que a pessoa é uma boa união né a boa união faz a força não sei porquê se eu acaso de dependência eu acho que a pessoa tem que ter bastante para ver se realmente é que a pessoa quer né porque eu vivi com uma pessoa durante 8 anos e a gente sabe como ia ficar durante 8 anos ele se interessou mas aí foi sempre que mataram ele e não deu só veio então você quer dizer o seguinte que o que importa é a união mais do que uma cerimônia religiosa é isso ok obrigado querida parece eu falar assim mais sério funciona eu falei com a voz bem séria funcionou deixa eu tentar de novo alô quem fala oi rapaz quando eu falo com a voz assim o retorno funciona coisa misteriosa meu querido você fala de onde eu falo aqui de passagem passagem de areia passagem de areia de Santo Antônio do Salto da Onça que maravilha rapaz aí pertinho de Nova Cruz não é isso beleza rapaz meu amigo o que é que você tem a dizer eu queria dar meu nome para essa mulher pode qual mulher essa mulher que está aí essa opinião aí o nome da mulher queria passar meu nome para ela pode passar meu nome para ela não ela ela já tem namorada ela vai casar é né é é do Artigo é do Artigo é deixar ela quieta pelo amor de Deus não faça isso é sou eu eu não sei é é todo dia dá um abraço pessoal aí por mim Santo Antônio Serrinha Nova Cruz viu qualquer dia eu passei pessoalmente e qualquer dia eu apareço por aí também tomar um cafezinho aí tá bom opa não faça isso pelo amor não não fala daqui a hora eu tô aí um abraço querido obrigado né eu quero agradecer a audiência desses municípios tão amados tão queridos tá agora a pouco um ouvinte agora a pouco nós dez e pouco um ouvinte de Santo Homé também lhe ama né um abraço pessoal de Santo Homé de Barcelona de São Paulo do Potengi Santo Antônio Nova Cruz né é eu não sei o que vocês acham se eu ser prefeito de uma cidade dessas assim em qualquer dia desse nossa candidata prefeito que maravilha que seria não era você ter um prefeito como eu eu ia morar na cidade porque tem prefeito que é do interior e não mora na cidade mora na capital eu não acho certo isso se eu fosse se eu fosse prefeito de uma cidade por menor que fosse eu ia morar lá né alugava uma casinha mora lá né que era pra o meu eleitor ter contato comigo todo dia olha rapaz que maravilha o que vocês acham hein uma pessoa ser prefeito de uma cidade dessas aí Natal não que eu não tenho condição pra isso mas o interior né a pessoa amanheceu o dia eu ir pra padaria da esquina tomar café com pão pão e manteiga aí você diz assim nossa que prefeito bom que pessoa boa ele ele é eleito prefeito mas ele tá aqui conosco tomando café na padaria todo dia não é que maravilha né pois é rapaz e eu ia mais ouvindo Johnny Rivers com Do You On A Dance olha que maravilha o que é que vocês acham de ter um prefeito como eu na sua cidade o que é que vocês acham né ia ser um espetáculo né eu acho que tinha gente que ia me beliscar pra saber se era eu mesmo mas não pode beliscar sou eu porque tem autoridade que você nem vê né tem prefeito aí que passa quatro anos você nem sabe se ele existe né tem uns que moram até no outro estado aí chega num carrão tudo vazio tudo trancado né que a película escura né eu não se eu fosse prefeito numa cidade eu ia tomar café todo dia na padaria da esquina né pra que as pessoas olhassem pra minha cara me vissem né e falassem dos seus anseios como acontece aquilo gente que homem é esse eu acho que o homem público era pra ser assim pessoa pública né bom dia pessoal tudo bem é prefeito o prefeito da minha rua tem um buraco eu ia lá eu ia lá olhar o buraco da sua rua eu ia chamava lá o meu assessor de obra ô fulano por favor vem aqui na rua tal né olha você tá vendo esse buraco não é pra tá esse buraco aqui um carro de mão de asfalto tapa esse buraco tapa aqui manda ele tapar na minha frente né não pode pessoal as coisas tão muito raras nesse país aliás falar em buraco ô pessoal em nome da zona norte por favor o buraco da estrada da redinha vocês vocês complete o serviço o buraco tá tá esburacando de novo o buraco tá ficando esburacado de novo choveu essa noite o ouvinte igual disse do arte rapaz já tá difícil passar lá de novo sabe por quê? porque taparam o buraco mas não fizeram o capeamento asfalto vai passar dois anos pra fazer se eu fosse um prefeito na cidadezinha pequena que eu pudesse ser eleito com uma quantidade de votos razoável porque eu não tenho dinheiro pra comprar essas coisas assim falar com a pessoa assim gastar muita coisa você me achava na esquina toda hora por quê? porque eu só queria ser homem público se eu não tivesse vergonha de estar na rua um homem público se escondendo cheio de processo é muito feio não é feio? o cara diz que é isso é que é aquilo é cheio de processo nas costas né? muito feio uma pessoa competente uma pessoa inteligente pessoal ela vence na vida sem precisar disso não precisa disso não se você trabalhar com afim com determinação você consegue as coisas na vida você não precisa ser desonesto precisa disso né? eu vou pensar no assunto vou pensar no assunto próximas eleições municipais vai demorar né Frasco? o ano que vem tem eleições gerais menos municipais vou pensar né? inclusive você que me quiser prefeito na sua cidade se manifeste de repente algum partido se interessa por mim né? ele me procura porque esse povo esse povo não sabe que eu existo não quer saber de mim entendeu? não sei eles me ignoram me ignoram pra eles eu não sou nada não sou ninguém né? porque eu não estou na panela aí eu né? eu sei como é esse negócio né? não, pessoal eu estou falando sério eu nunca desejei ser político não na verdade eu nunca desejei mas é se eu fosse sinceramente vocês vocês me achariam na rua toda hora né? por favor né? é que é isso manda um alô pra minha vó Maria das Graças ou a sua neta tá aqui ó vovó a sua neta está aqui no nosso whatsapp hein? ela gosta muito de ouvir o seu programa dona Aline no sítio Jurema olha só que maravilha vamos pro telefone alô bom dia bom dia quem fala? Raquel Raquel a coisa tá séria hoje aqui não olha a moça tá dizendo que casamento evangélico e nada é a mesma coisa o que é que é isso? o que é que você acha? eu acho que quem pode fazer um casamento é toda uma tradição né? toda família gosta de ir pra aquela festa é uma tradição agora em relação a Deus Deus não seria tão ignorante como muita gente né? de não abençoar uma união só porque não casou num religioso sim Deus não é tão ignorante assim como muita gente é né? Deus não ia fazer isso eu acho que o casamento religioso é uma opção de cada pessoa muito bem tchau tá certo querida obrigado pela sua opinião deixa eu ver aqui mais uma pra terminar alô bom dia quem fala Terezinha o que é que você acha? eu acho eu vou dizer que eu sempre vi é pouco a pouco a palavra para você para você ver o ar não dá de ficar só de namorar com o é você pode pensar que tem um ar sempre tem esse negócio aí o que eu sou de ficar 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 mas eu de ficar de ficar do evangelho pelo menos eu não tenho quase é complicado né tá certo querida obrigado pela sua participação olha deixa eu terminar aqui a irmã dela falou que a moça a irmã tá ouvindo né minha querida é o seguinte o que quer que seja na vida em qualquer circunstância da vida inclusive no casamento que aí é que é complicado se religião não chegar para unir que para separar também não funciona a teresinha acabou de falar é melhor cada um no seu quadrado por quê porque depois termina brigando então o seguinte você ama esse rapaz o suficiente e você confia também no que ele sente por você vão conviver o futuro virá se vocês um dia casam se vocês não casam estou falando religioso porque no civil parece que não está em questão no seu caso o casamento no civil outra coisa o casamento civil é importante porém hoje a convivência também tem a garantia da lei claro o civil é mais seguro o problema do civil é que o atrelamento é maior por exemplo você quando casa no civil é como se você tivesse aberto uma empresa e você tivesse um sócio pessoa jurídica porque se você complica seu nome o cônjuge também complica você não pode comprar nem vender sem assinatura do cônjuge então antes de você assinar um papel pense bem viu o casamento como a gente fala no popular o casamento só de boca tem também a garantia mas ele não tem esses percalços do casamento civil agora voltando ao lado religioso que é isso que está em questão você tem você tem consciência do que sente por ele você está segura do que ele sente por você você tem maturidade suficiente para casar inclusive eu queria perguntar para a sua irmã que foi quem mandou a história a sua idade que ela não ela não passou aqui e eu também não perguntei não é que seja relevante não é que seja relevante apenas né é ela mandou dizer aqui minha irmã está ouvindo ela está concordando com as opiniões e está dizendo a mesma história que a minha ela está dizendo é a mesma história que a minha olha não vá discutir com a pessoa que você ama por causa de religião porque aonde está Deus está a união o entendimento e o consenso você pode estar no melhor lugar do mundo que dizem que é se não houver consenso Deus não está lá aonde a contenda a contenda olha o o que foi o que foi que Santo Agostinho falou com relação a essa questão do bem e do mal porque Santo Agostinho ajudou muito a igreja no sentido do entendimento dessa questão do mal porque veja bem ficava complicado imaginar que Deus também fez o mal porque se Deus fez tudo alguém falou assim e o mal ele fez aí Santo Agostinho disse o seguinte não Deus não fez o mal porque o mal na verdade não existe o mal é a ausência do bem olha que maravilha o mal é a ausência do bem quer dizer quando o mal quando o bem sai o mal entra então aonde há uma contenda uma discussão aí entrou o mal porque o bem saiu ah mas eu estou numa igreja a igreja é muito boa todo mundo é muito bom mas eu estou vivendo um drama muito grande eu estou vivendo uma perseguição lá está havendo desunião então ali ali tem um problema tá certo então coloque Deus na sua vida independentemente de você ter assinado um papel ou não independentemente de você ter feito uma cerimônia religiosa ou não tá certo agora outra coisa só para terminar veja bem você está entrando numa questão complicada porque o seu namorado que vai ser o seu marido tem um pensamento religioso diferente do seu e aí vocês vão como é que vai ficar o domingo domingo vai ter culto ou vai ter missa quem vai com quem para a missa ou quem vai com quem para o culto ou vocês deixarão uma vida religiosa para não haver discussão olha olha só a questão viu mas eu quero lhe dizer não só para você mas para todos e todas não permitam que nada tirem a sua paz tire não permite que nada tire a sua o seu contato com Deus não permita que nada obstrua o seu bom entendimento ok e seja feliz com ou sem o casamento religioso tá certo e não vamos ter cuidado para a gente não descaracterizar a fé do outro tá certo querida quando você diz assim que acha que casamento no evangélico é é mesmo que nada você está discriminando né um um segmento que também segue a Deus e que também tem lá os seus conceitos do que é uma cerimônia religiosa tá certo então eu vou me despedir do programa a procura do quadro agora mas amanhã nós voltaremos e amanhã um dia especial para nós quando estaremos aqui fazendo é 32 anos nesse microfone tá nós voltamos amanhã com a procura da felicidade essa parte da minha vida essa pequena parte chama-se felicidade estamos apresentando com Duarte Júnior Oferecimento Clínica Oitava Rosado Zula Norte Consultas e exames a preços populares 3614 9655 Bom dia Bom dia Bom dia Rádio Globo Ok são 11 horas e 35 minutos na Globo 11h35 é aqui no nosso WhatsApp você mandando o seu alô e você contando sua história para o quadro a procura da felicidade é aqui muitas opiniões ainda sobre a história de hoje vamos aqui vendo aqui Rose de Gapó é obrigado Rose ela mandou também aqui um comentário mas já passou o quadro deixa eu ver aqui não esqueçam do nome pessoal há muitas opiniões ainda sobre o quadro muitas opiniões muitas opiniões deixa eu ver aqui hoje em dia não existe mais casamento era do tempo dos pais e avós da gente em dia hoje ninguém se respeita mais não é difícil um casal se respeitar um dia de hoje depois de casado se casar não entendi muito bem isso aqui mas de qualquer maneira né mande um bom dia para minha mãe Marinette que hoje está completando mais uma primavera um abração com a Aidinha de Campos Novos é a senhora não Campos Novos Santa Maria né tá certo felicidades muitos anos de vida Adriana menos prazer de votar votar em você não mas eu não sou o candidato não tava brincando fazer campanha pra você todos os dias pois sei que você tem muito mais caráter e ética do que esses políticos de hoje ô querido obrigado mas eu tô só brincando é o povo não quer saber do significado de casamento o povo só quer saber da festa eita será hein rapaz será verdade isso quer dizer que a festa é mais importante do que o conteúdo não mas sim tá errado né então é por isso que os casamentos terminam né tão terminando muito ligeiro deve ser por isso né é deixa eu ver aqui mais participantes participações não esqueçam não esqueçam de deixar o nome quando mandar aqui o alô no whatsapp tá é deixa eu ver aqui mais participações porque eu tô procurando aqui pelo nome porque muita gente manda um alô manda um áudio manda um vídeo ouvindo tá dizendo aqui tem um monte de casamentos religiosos onde o cara enche a mulher de porrada quase que diariamente será que Deus gosta disso é vivi 20 anos com a companheira tivemos um casal de filhos maravilhosos ambos fazem faculdade na FRN a moça já é formada está na segunda faculdade tenho certeza que sempre fomos abençoados por Deus acho que mais do que merecemos é tenho 32 anos de casada no civil Lucielma um abraço querida que você continue assim feliz né no seu na sua relação no seu casamento tá Rosita mandou um alô pra quem? minha prima Fátima da Zona Norte que te escuta todos os dias e pra mim também pra Fátima e pra Rosita tudo de bom obrigado por vocês estarem aqui também e agora pra você que nasceu em 31 de março vem aí o dia em que você nasceu as pessoas nascidas no dia 31 de março são lutadoras que perseveram em tudo que fazem possuem tenacidade para persistir enquanto for necessário uma vez estabelecidos em um posto é muito difícil desbancá-los podem ter ideias originais que não são expressas simplesmente porque realmente gostam de esperar por uma posição favorável pode ser difícil trabalhar com pessoas nascidas nesse dia uma vez que tendem a ser argumentadores e exigentes com os colegas ler os sinais enviados pela pessoa pela pessoa nascida nesse dia é o segredo para relacionar-se com ela são muito intuitivas e esperam que o ser amado também o seja talvez para compreendê-los sem que uma palavra seja pronunciada de fato desconfio muito de alguém volúvel dado a promessas não tem realmente a força para serem grandes líderes mas são pacientes o bastante para esperar finalmente conseguir o que querem em geral seguem a cabeça em vez do coração como são tão mentais os outros fariam bem em não apelarem para suas emoções mas o bom senso comum por isso traz à tona uma reação sincera uma vez que a conversa direta é a que mais valorizam dificilmente impressionam como indivíduos carinhosos mas são bastante afetuosos a seu próprio modo expressando o afeto por meio de brincadeiras amáveis ou bem humoradas nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo Rádio Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior Oferecimento Clínica Oitava Rosado Zona Norte Consultas e exames a preços populares 3614-9655 Bom dia 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 Drogaria dose certa o melhor atendimento da Zona Norte e atenção para as ofertas desodorante dove aerosol original 100 gramas de 14,99 por 12,99 creatina por integral médica leve 150 gramas pague 100 gramas de 29,99 por 24,99 vitamina C com 10 comprimidos efemescentes 5,99 nebulizador Inalar INS 164,99 fraldas beck adgans todos os tamanhos 16,99 essas e outras ofertas dose certa entrega em toda Zona Norte 3664-1199 3664-1199 extremóis 3279-3108 3279-3108 Clínica Oitava Rosado brevemente em Parnamirim e agora você já tem aqui em Natal consulta todas as especialidades a preço acessível na Clínica Oitava Rosado tomografia médico do trabalho mamografia digitalizada raio-x eletro ecocardiograma tudo na Oitava Rosado preços acessíveis 3614-9655 3614-9655 e agora cuidando de você a dica de saúde do Manhã da Globo Manhã da Globo cuidando de você você sabe que hoje é quase um consenso de que gordura faz mal mas existem também aqueles que defendem que aliás não só defendem mas apontam para a necessidade que nós temos também de consumir gordura mas você sabe também que existe gordura do mal e gordura do bem então vamos lá uma dieta saudável ela precisa ter gordura um nutriente com funções nobres no organismo que ajuda na produção de hormônios e no transporte de vitaminas mas não podem passar dos 30% de tudo que você come por dia né as gorduras boas são encontradas nos frutos do mar e peixes eu posso citar aqui atum salmão truta sardinha bacalhau as gorduras do bem também estão nas oleaginosas nozes castanha amêndoas castanha de caju castanha do pará avelãs pistaches e macadâmia também você encontra gorduras do bem nas sementes de chia linhaça e abóbora você encontra também as gorduras do bem no azeite de oliva e nos óleos vegetais de girassol e de milho e no abacate não esqueça o abacate é um dos alimentos que mais contém a chamada gordura do bem essas gorduras além de manter os níveis de colesterol bom que é o HDL baixa também o ruim o LDL e ainda estimula o metabolismo ajudando na perda de peso além disso fornecem ácidos graxos essenciais que são fonte de energia mantém a pele macia transportam vitaminas no sangue e produzem hormônios então você veja e como a digestão da gordura é mais lenta mantém a saciedade por mais tempo e ajuda de certo modo na perda do peso tá certo? então quando você ouvir que gordura faz mal você pergunta que gordura? você está falando das gorduras do bem ou você está falando das gorduras do mal? né? então fique atento porque as oleaginosas peixes o abacate são alimentos que fazem parte do grupo das chamadas gorduras do bem tá certo? e amanhã tem mais cuidando de você dicas de saúde do Manhã da Globo Manhã da Globo cuidando de você voltamos aqui para o nosso whatsapp 987495040 se você não estreou aqui no nosso zap ainda o que você está esperando? bom dia amigo de todos os dias por favor faça um apelo aqui no Cidadão Globo para colocarem as paradas da Ayrton Senna que foram retiradas e também luminárias porque há várias paradas com esses problemas Malu de Neópolis está nos fazendo aqui esse pedido né? então luminárias e parada de 11 na extensão da Ayrton Senna foram retiradas e não foram recolocadas ouvintes aqui perguntando também sobre os ônibus olha o que nós temos de informação do cintro é que os ônibus não vão parar tá certo? vai haver uma mobilização a partir das 15 horas ali na esquina do Midway na Salgado Filho com Bernardo Vieira essa movimentação vai caminhar para a Fierne ali no sentido Zona Sul evidentemente até 18 horas talvez um pouco mais vai haver algumas mudanças no trânsito naquele setor ali mas o cintro está dizendo que apesar do sindicato dos motoristas estar digamos assim apoiando a manifestação não vai haver prejuízo com relação ao sistema de transporte coletivo tá certo? é o que nós é o que nós estamos sabendo até agora viu? então são 11 horas e 52 minutos 11 e 52 é aqui muitas imagens deixa eu ver aqui muitas imagens muitos áudios muitos vídeos alô Cida um abraço para você Cida obrigado pela sua audiência obrigado pela sua participação tá bom? é show de notícias mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo RN tem 17 homicídios em dois dias na madrugada de ontem até amanhã de hoje o Rio Grande do Norte registrou 17 homicídios elevando para 597 o número de mortes intencionais cometidas no estado apenas este ano de acordo com o observatório da violência oito pessoas foram assassinadas no estado entre a madrugada de hoje e as primeiras horas desta manhã as mortes foram registradas em seis municípios Ceará Mirim uma morte Mossoró três Elmo Marinho uma Tangará uma São José de Mipibu uma e Natal também uma na quinta-feira ontem portanto nove pessoas foram vítimas de homicídio em cinco cidades do estado uma em Patu três em São Tomé duas em Natal duas em Mossoró e uma em Touros entre vítimas presentes na estatística está Dimas das Chagas de 52 ele foi morto na noite de ontem após dois homens armados invadirem sua residência no bairro Felipe Camarão Zona Norte Dimas estava sentado na sala quando dois criminosos invadiram o local ele foi alvejado na cabeça e morreu na hora segundo a PM ainda não se sabe o que teria motivado o crime estão crescendo a cada dia as estatísticas da violência no Rio Grande do Norte você sabe de tudo no Manhã da Globo voltando aqui para o nosso whatsapp 987495040 987495040 estou ligado no programa vou para a Cantestre Alô Quinho um abraço para você obrigado pela sua audiência tá um abraço para mim eu escuto todos os dias é Diane um abraço para você também obrigado pela sua audiência e para quem gosta de assuntos extraterrenos a NASA estaria escondendo uma base alienígena na Lua uma estrutura alienígena foi descoberta na superfície da Lua segundo caçadores de óvnios o objeto semelhante a um disco poderia ser uma base lunar móvel para alienígenas de acordo com a mais recente bizarra teoria a alegação radical foi feita pelo canal sobre óvnis que acredita que a NASA está escondendo evidências de alienígenas as imagens foram conseguidas por um observatório que orbitou a Lua nos últimos sete anos os caçadores de UFO publicaram uma série de fotos tiradas pelo satélite que mostra um objeto semelhante a um disco de ângulos diferentes eles alegaram que a estrutura em comum aparece em diferentes pontos da superfície da Lua sugerindo que o objeto estaria se movendo eles acrescentaram que uma imagem capta um objeto semelhante a um disco no céu acima da Lua sugerindo que a estrutura poderia ser uma base alienígena móvel os teóricos da conspiração também chamaram atenção para outra foto lunar que mostra uma cratera que parece ter a forma de um triângulo artificial do jeito que a vida está cada vez mais difícil por aqui os seres humanos pelo menos uma boa parte dos seres humanos voltando sua atenção para o fora da terra para uma possível vida fora daqui quem sabe já na esperança de quem sabe uma fuga daqui do planeta velho está meio complicado nós estamos terminando amanhã voltaremos se Deus quiser a partir das 10 da manhã com mais um Manhã da Globo amém amém